Na última terça-feira, dona Gildenice viu a esperança renascer, através de um gesto de solidariedade. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Fiquei assim, um pouco nervosa devido à notícia, mas no momento eu me tranquilizei, fui em casa rapidamente, peguei ela e trouxe ao hospital. A filha da aposentada era portadora de uma cirrose crônica, doença provocada por um tipo de hepatite. Para conseguir sobreviver, ela precisava do transplante de fígado. É um quadro já de doença crônica terminal, em que o transplante veio mais do que na hora. É a última instância de tratamento, todas as outras formas de tratamento já haviam sido utilizadas, então restava ela agora, a única esperança era o transplante. O doador do órgão foi o estudante Líbil Mendonça, de 22 anos, assassinado no último fim de semana em Guarajuba. A família dele autorizou a doação do fígado, dos rins, das córneas e do coração. O jovem foi enterrado nesta quarta-feira, mas deixou sementes de vida e um sentimento eterno de gratidão. O Hospital Português é o único no Estado a fazer transplante de fígado. Só este ano foram realizadas quatro cirurgias, o que reflete a boa fase da Bahia. No ano passado, o Estado registrou um aumento de 21% no número de doações de órgãos múltiplos. Mas apesar destes resultados, as estatísticas não são favoráveis. E o maior obstáculo é ainda a falta de doadores. Pesquisas da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 60% das famílias abordadas se negaram a doar órgãos. A doação de órgãos é um ato salvador. Existem mais de mil pessoas na lista de espera, são mais de 70 mil no país inteiro. E para pessoas nos quais a única esperança de vida, ou de pelo menos uma qualidade de vida, é exatamente a terapia substitutiva, ou seja, o transplante de órgãos. E são gestos, como o da família de Líbio, que alimentam a esperança de pessoas como Gilmar. Há sete anos, na fila de um transplante de rim, o aposentado espera ansioso ter a mesma alegria que a filha de dona Gildenice. Tenho esperança que um dia que Deus vai me ajudar, que eu vou fazer meu transplante. Não só eu, como todos nós que estamos nessa filha.